Acho que tá bom, né? Ai, tá ficando só Bom dia! Hoje é dia 7 de setembro, aniversário da minha mãe E também dia da Beauty Fair, o segundo dia da Beauty Fair E eu tô me arrumando, fiz essa maquiagem Hum, se vocês gostarem posso reproduzir com aquela paletinha que eu ganhei da Rock's Colors Essa daqui, ó Amei, gente! Fiz uma maquiagem bem rosadinha Vou passar um batom roxo E eu vou arrumar meu cabelo agora Vou dar uma enrolada nele pra ele não ficar tão chapado Tô um pouco congestionada, que é o normal das minhas manhãs Então daqui a pouco eu tô saindo pra pegar a Gé A gente vai pra Beauty Fair juntas E eu vou encontrar com as meninas lá no Shopping Center Norte Que vai ter um encontrinho lá com as blogueiras e tal Então eu vou lá conhecer as meninas E daqui a pouco eu volto Então eu preciso arrumar meu cabelo, já tô um pouquinho atrasada E aí depois eu mostro pra vocês quando eu encontrar com a Gé Então, até daqui a pouco Tô aqui com a Gé de cabelo verde Eu tô me achando que é a primeira vez que eu uso Esqueçam que eu falei aquele dia que eu não queria Eu quero comprar um agora Sou dessa, sou muito volúvel E o meu batom é o Flat Out Fabulous da MAC Então a gente vai entrar... Porque a gente é Fabulous Porque a gente é Fabulous Flat Out E a gente já volta, tá? Tchau Tchau O que é a Gé de cabelo verde do S&P? O que é a Gé de cabelo verde do S&P? Oi O que é o McDonald's? Fala oi, gente Não vai ver o que você tá falando Dá sim Dá não Oi, gente Acho que como você tá gostado de retardar Porque eu não sou retardada Oi, gente Oi, gente Fala oi, gente A gente tá aqui no MAC E agora eu tô procurando Como chama? Uma loja ou um quiosque Do Los Paleteiros, aquele sorvete Mara Para fazer uma gordura Para fazer uma gordice Eu adoro uma gordice Olha aqui Olha aqui Olha aqui Não, já são duas horas da tarde A gente vem pra uma feira E a gente ainda tá aqui no shopping comendo Pra que feira, né gente? Então, quando eu tiver que chegar na feira Eu volto falar com vocês Porque agora a gente vai procurar um sorvetinho pra comer E depois a gente vai pra lá, tá? E aí meu Deus papão não tem não tem luz aqui gente acabou a força no mas aqui o horror olha todo mundo revoltado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho